Todo o síndio, o Vanderlei Mosquira, Roberto pra César. Passa aí pra o jogador, Rosemiro. Lá vai o Vasco, o Ilcinho, pra Roberto. E o árbitro aponta o pênalti, certíssima marcação. Com o pênalti bobo, se é que a gente pode dizer assim. De Mauro Pastor, número 3 do Internacional, em cima de Roberto. É, ele segurou o Roberto numa jogada em que ele já havia levado vantagem. Já tinha a bola dominada. Já acabou. Aí o Roberto. Benítez no meio do gol. Autorizado, Roberto. Partiu o tiro. Gol do Vasco da Gama. Roberto, com muita consciência. O tiro rasteiro no canto direito do goleiro Benítez. Terceiro gol de Roberto nessa taça de ouro. Vasco da Gama, 1, Internacional 0. Serginho sendo aquecido no túnel do Vasco. Parece que não dá mais pra Dudu. Houve um sinal do médico. Orlando. Rosemiro trabalhando com o zagueiro central, Orlando. Bom lançamento pra Marquinhos na esquerda. Tem condições o jogador do Vasco da Gama. Caiu o César de cabeça. Gol do Vasco da Gama. Um gol desenhado, desenhado. Desde o passe perfeito pra Marquinhos. E o cruzamento na cabeça de César. Dois para o Vasco. César, número 9, 0 para o Inter. Na marca de 34 minutos no primeiro tempo. Esse também é o terceiro gol de César pelo Vasco da Gama nessa taça de ouro. Dodu e Roberto Dinamite. Vai o Roberto de novo. Por comentário, gol do Vasco da Gama, Roberto. Que cobrança maravilhosa do Roberto. No ângulo direito não deu a menor chance a Benítez. Dois minutos e meio. Gol de Roberto. Vasco da Gama, 3, Internacional 0. Quarto gol de Roberto nessa taça de ouro. Dispara sim entre os artilheiros do Campeonato Nacional. 3 a 0, Vasco da Gama. Ivan. Roberto. O Ivan, é o quarto zagueiro que se manda. Roberto. Vai o time do Vasco. Roberto. Olha a chance e o tiro. O Riosinho. Gol do Vasco da Gama. Ó, um belo gol do Vasco. Na jogada incrível do quarto zagueiro Ivan. E na carregada do Roberto Dinamite que levou na raça. A sobra para o Wilcinho. E o toque final de César. O número 9. Número 9, César que acompanhava. Fala na linha de gol. Ficou muito fácil. E o César marcou. O segundo gol dele no jogo. O quarto do Vasco da Gama. César, número 9. Pela frente para sentirmos de fato a equipe do Vasco. Como ela vai andando até quando tiver um placar adverso. Que a gente tem que sentir também o time com o placar adverso. Que até agora nós temos feito os gols sempre à frente. Então fica tudo mais fácil. Enquanto o Zagallo falava, você observava. A cobrança de uma falta indireta na grande área. E a bronca do Mazaró por cima do João Luiz. E agora o árbitro do... O que o Zagallo falava. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL